Neste domingo 19, aconteceu a formação do quinto paredão no BBB 23. Tudo começou quando o anjo da semana, Ricardo, decidiu imunizar MC Guimê. Logo na sequência, o líder da semana, César, indicou Ricardo ao quinto paredão. César havia vencido a maior prova de resistência da edição até o momento, que durou mais de 15 horas. O líder recebeu o castigo do monstro, das mãos do seu oponente. Antes mesmo do castigo chegar, César já havia comentado que indicaria Berlinda. Meu embate é pessoal com ele. Logo na sequência, aconteceu a votação da casa e Christian foi o mais votado pela casa. Ele recebeu no total 10 votos. Logo na sequência, Fred, que já sabia que estava no paredão. Isso porque durante a prova de resistência, o brother foi o sexto eliminado. E ao escolher uma das consequências disponíveis, ele escolheu o que mandava para o paredão. Durante o programa ao vivo, ele ganhou um contra-golpe e puxou Domitila. Logo depois, aconteceu a prova bate-vota entre Fred, Christian e Domitila. E quem acabou levando a melhor foi o Domitila e escapou do paredão. Sendo assim, Ricardo, Fred e Christian formam o quinto paredão do BBB23. E quem deve sair na próxima terça-feira, de acordo com a enquete-all, é Ricardo. Ele aparece com 62,73%. Fred vem logo depois com 19,85%. E Christian aparece com 17,42%. E para a próxima terça-feira, de acordo com a enquete-all, é Ricardo. Obrigado.